Começamos modulando. Na VLD, percebemos que a altura é de 4 módulos. Já na largura, conforme as informações das partes do desenho, vemos que a largura é 6. Na profundidade, é 2. A posição de trabalho, então, será VA, VS, VLD. Largura 6, altura 4, profundidade 2. Fazemos o triângulo retângulo para obter a inclinação de 30 graus. Tomando as dimensões para a VLD, começamos a traçar a perspectiva, marcando sobre a linha de 30 graus, 2 módulos. Erguemos uma vertical e tomamos a medida da profundidade 3 vezes para a VA, de forma a obter 6, que é a nossa largura. Sobre as verticais, marcamos 2 vezes a medida da profundidade, obtendo sobre todas a altura de 4. Começamos a fechar a caixa em altura. Para obter o ponto que falta para a face horizontal de cima, elevamos uma vertical a partir do fundo da face VA com a medida da profundidade, neste caso, 2. Fazemos uma horizontal a partir do ponto do fundo e copiamos a distância entre esta horizontal e a inclinada para cima. Nesta marcação, está o ponto para o fechamento da face horizontal da tampa da caixa. Marcamos a espessura da parte plana da peça sobre a caixa, neste caso, um módulo. Uma das primeiras coisas que devemos fazer para traçar as curvas é localizar o centro das mesmas sobre o desenho. Aquela da curvatura maior tem o centro exatamente na metade da altura e há dois módulos para dentro na largura. Para o centro da pequena curvatura percebida na VES, marcamos dois módulos na largura e dois módulos na profundidade, armando um quadrante onde serão esboçadas as curvas. Definimos a localização do rasgo interno à peça conforme percebido na VA. Quando os quadrantes estiverem traçados, podemos proceder com as curvas, observando sempre as deformações dos arcos de elipse. As curvaturas formam pernas semicirculares idênticas, como se pode perceber. Vamos desenhar o semicírculo maior da peça. Para isso, marcamos as tangências sobre a face da VA e as prolongamos para o fundo. Traçamos os arcos mais abatidos e prolongamos até as curvas já desenhadas. Desenhamos o arco da base com o cuidado de traçar também as diagonais. Observamos que este arco é mais proeminente ou achatado que o anterior. A partir da intersecção deste arco com a diagonal, traçamos a geratriz limite da superfície da curva como um trecho de reta entre diagonais e paralelo com a borda da caixa. O arco de trás será traçado entre geratriz e tangência. Para o traçado da borda frontal do furo, vemos que ele tem dois módulos de diâmetro. Assim, marcamos um quadrado sobre a face principal, com estas dimensões e as tangências que esta elipse deverá tocar. Procuramos traçar arcos opostos, pois fica mais fácil por causa da deformação semelhante. Na profundidade do furo, tomamos a profundidade da placa que estamos trabalhando e colocamos a medida a partir da borda da elipse para dentro. Dividimos o resto até a borda oposta em dois por uma perpendicular. Onde a reta toca a curva, será início e fim de uma curvatura refletida, formando a borda posterior do furo da peça. Iniciamos as hachuras, observando que as superfícies curvas devem ter hachuras gradativas no afastamento. Neste caso, as hachuras perto da base devem ser mais próximas, pois tendem à face inferior do objeto, que recebe pouca luz. O contrário ocorre com as hachuras que tendem à face superior. As hachas planas possuem hachuras constantes conforme a sua posição. Na superfície do furo, as hachuras devem ser gradativas, como comentamos, cuidando para que haja paralelismo e que obedeça a direção da diagonal menor do furo ou seu eixo de giro. Por fim, reforçamos as nossas linhas. Valeu, pessoal! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto